Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Então é Natal! Hoje é o dia do Natal! Então, para comemorar essa data, nós viemos jogar jogos de Natal! São vários jogos diferentes, né, Lulu? São vários jogos diferentes de Natal, muito, muito fofo! Então a gente já vai começar com esse Papai Noel. Olha que bonitinho, gente! E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tentar pegar todos os presentes! Não pode deixar nenhum presente cair! Então vamos lá, Papai Noel! Começa fácil, né, mami? Só caindo uns presentinhos... E tem alguma trollagem também do que não pode pegar, será, Lulu? Sim, mami! Você só pode pegar uns presentinhos, aí vai cair também umas madeiras! E você não pode... Ai, meu Deus, ficou do lado errado! Não pode pegar essas madeiras! Ah, perdeu! Não perdi não, pegou, mami! Nossa! Você viu, menina? Tô poderosa! Ah lá, tá vendo aquela madeira ali? Ah, ainda acabei também, porque eu tava longe! Ui! 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 Ui, galera! Ai, eu perdi um, galera! Ui, mãe! Ui, mãe! Olha só! Mas até que eu tô pegando bastante presente, hein! Ó, 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 mais um presente! Mais um presente! E caiu uma madeira! Mais um presente! E olha só, ali em cima, ele tá contando, né, mami? Será que aquela quantidade... Ai, menina! Perdeu! Perdeu vários! De um monte! Gente, se você não receber presente, a culpa é da Luluca que não fez o papai não. Ui! É mesmo, galera! Não consegue, né? Não consegue, galera! Seu tempo acabou! Olha só, mami! Mas eu fiz 435 pontos! Ai, tira! Não, até que eu fui bem, Paula! Foi bem! Você quer testar, mami? Eu vou muito melhor do que isso! Quer testar aqui? Então, menina! É melhor não jogar, porque senão eu vou humilhar você, mãe! Ah, não sei! Ah, e agora, mami, que nós já pegamos todos os presentes, a gente vai... Que divertido! Ó, 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 olha! Era isso, menina? Já chegou? Bom, agora que nós já pegamos todos os nossos presentes, a gente vai entregar, né, mami? E o papai noel tá moderno, né, de skate? Ó, menina, ela não pode bater, não! Ela não entendeu o que tem que fazer, mami? Ó, eu não tenho... Eu tenho que... Tá, 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 tá! Tem que pular! Entendi, entendi! Ó, tem que deixar os presentes ali, mami! Ah, tá explicado! Em todas essas chaminésies deixa um presentinho! Isso, mami! Tá explicado agora, menina? Tá explicado, menina! Ó, até ataca o presentinho pra fazer ela tá rápido, né, Lu? Nossa! Opa, esse aqui não tem que... Acorda, velho! Potência! Ó, ó, ó! Ai, não podia ter batido ali, mami? Acho que não, né? Acho que eu tenho... Ah, tá! Tá, acho que eu tô pegando o jeito! Opa, apertei o botão errado! Opa, apertei o botão errado de novo! Calma aí, gente! Eu fiz informação pra minha cabeça, mas eu acho que eu vou conseguir! Ó, mami! Olha, faltaram só dois presentes nessa tela! Dois primeiros, porque você não sabia como entregar! É, eu não sabia! Ó, mas eu acho que agora eu entendi o jogo, mami! Eu acho, sim, eu sinto! Ó, ó, ó! Assim pula! Ó, pulou! Pulou! Entendeu, menina? Aí, ó! Ai, ó! Ah, menina, perdeu um presente! Perdi o presente! Pulou! Opa, pulou! Ai, perdeu o presente ainda! É que... É porque sabe como é? Eu ainda tô me acostumando, sabe, mami? Que o botão de pular não é o botão... O botão, entendeu, mami? Mentira! Não sei, explica... Ó! Esse aqui pula, menina! Ai, pula com esse! Calma aí, que agora eu entendi! Pula com esse e esse arremessa o presente! Luluca, vai, Luluca! Você consegue! Pulou! Ó, viu só, mami? Quero ver se na próxima você vai melhor, hein, Lulu? Falei pra você que eu tô pegando o jeito ali, menina! Dessa vez eu já entreguei o quê? Todos os presentes, mami! Ah, mas agora... Calma, calma! Acalme-se! Que agora, agora eu tô sentindo que agora eu entendi, mami! Ó, pulou! Entendeu, menina? Pai Noel de skate! Arremessou o presente! Pulou! Presente, presente! Pulou! Pulou, pulou! Ó, ó, ó! Ó, olha só, viu só, mami? Ah, tá melhorando, Luluca! Tá melhorando um pouquinho, não tá não, menina? Presente! Pulou! Pulou, pulou! Não consegui pular! Quase, quase pulou certo, Luluca! Quase pulei certo! Opa, pulou! Presente! 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 Não! Ficou um presente sem entregar, mami! Ai, não, não! O que é bom? Ele tem mais presente do que tem chaminé, né? É mesmo, né? Ainda bem, né, mami? Ficou um presentinho sem entregar! Deixa eu ver! Pulou, 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 pulou! Mami, parece que nesse daqui eu não sou muito boa, né, mami? Ah, eu achei que você foi bem, Luluca! Você quer tentar esse? Esse aqui eu sei que você vai conseguir, mami! Ai, menina! Ó, top! Ai, menina! Ó, esse aqui pula e esse aqui joga o presente! Gente, eu vou errar tudo! Não vai não, você consegue! Eu confio em você, mami! Vai, ó, já vai arremessando o presente! Arremessa! Isso, vai mais um! Olha só, mais um presente! Ô, menina! É, a pessoa arremessa os presentes sem precisar, tá? Eu também fiz isso! Ô, menina! Esse aqui pula! Eu fiquei com dó e eu tenho presentinho pra ele! Ó, presente! Pula! Pula! Presente! Ah, deu, deu! Presente! Pula! Ó, não! Me pegou o jeito, agora não pegou o jeito, hein? Presente! Pula! Uh, eita! Como ela tá profissional! Viu, Lulu? Ó, como eu sou boa! Eu deixei algum presente de lado! Nenhum presente de lado até agora, hein, mami! Uh! É isso! Parabéns! Entregou todos os presentes! Eu não vou poder! Agora sim! Parabéns, mami! Entregou todos os presentes! E você ganhou mais estrelas que eu, tá, menina? Não, eu ganhei uma que ganhou duas estrelinhas! Ah, então tá bom, mami! Eu achei que você foi muito bem nesse! Agora! Agora que nós já entregamos todos os presentes, nós vamos vestir a mamãe noel, mami! É, porque ela ficou fazendo presente e acho que ela esqueceu de colocar a roupa dela! Ela esqueceu de colocar o look de Natal dela! Então, olha só! Primeiro nós vamos colocar a blusa da mamãe noel, mami! Qual você gosta? Eu gosto muito dessa! Olha! Nossa, essa é bem moderna! Ela é moderna, né? Eu gosto dessa! É, gosto! Tem muitas opções! Olha essa, que coisa linda, mami! Gente, amei! Mami, mas eu adorei essa também, uma coisa bem moderna! Gostei, também! Mas eu acho que eu vou deixar essa, mami! Aí agora, vamos escolher a sainha, então! Olha, tem uma calça bem fofa! Ah, que fofo! Gente! Olha! É uma mais linda que a outra! Eu amei essa, mami! Você gostou também? Gosto! Tá parecendo a minha fantasia de mamãe noel, né, mami? Ah, e agora o cabelinho dela, mami! Eu achei engraçado que essa mamãe noel tem orelhinha de elfa, né, mami? É verdade! Você percebeu? É verdade! Olha, mami, eu gostei tanto desse penteadinho! Ah, gostei também! Que ele fica com uns lacinhos, assim, é fofo, não é? É fofo! Ah, eu gostei também! Ou você acha que esse é uma coisa mais, tipo... Não, porque eu acho que esse fica mais chapéuzinho vermelho, sabe? É verdade, é verdade! Eu tô em dúvida entre esse, que eu achei muito fofo, e esse, mami, que também é fofo, não é? Ah, gente, eu tô na dúvida agora, mas eu acho que esse aqui é fofo! Acho que esse, o outro parece mais cachinhos dourados! É, verdade, verdade! Ah, e os olhinhos dela, eu vou deixar esse mesmo que eu gostei, mas eu vou colocar olhos castanhos, pra ficar parecido com os meus, mami! E ela vai estar com uma boquinha assim, ó... Entendeu, mami? Tipo... Entendi! Tipo assim, ó... E agora, uma blusinha! É a capinha, né? Mas eu não sei, eu acho que... Não, eu acho que vai estragar o look! Eu gosto sem, mami! Gosto sem! Gosto sem também! Ah, e agora a me... Ai, que meinha fofa, mami! Gosto dessa! Gente, que graça! Mas eu gosto dessa! Porque combina com o penteado dela! Oh! E aí no pé, eu gosto de um saltinho vermelho, assim... Gosto também! Ou tem a bota! Ah, essa não! Não, essa não! Essa eu gosto! Opa, bonita essa também, mami! Mas muito laço, né? Eu acho! Eu amei essa também! Vamos deixar essa então, mami? Que eu adorei essa! Opa, menina! Essa botinha aqui que eu queria! Com essa meia! Isso! Ah, mas eu... Acho que sou assim, mami! Eu também prefiro esse! É, eu prefiro! E o cinto dela, menina! Eu gostei desse cinto! Gostei também! Gostei desse cinto! Achei chique! Achei charmoso! E agora... O que, o que, o que? Ah, a toquinha! Mas eu vou por um lacinho nela! Nossa, mas mais laço, menina! Ah, não, mais laço não! Não, não ornou, não! Não ornou? Então tá bom! Então, e essa toquinha? Gosto da boininha, mas... Ah, eu gosto dessa! Prefiro! Prefere essa? Esse é tradicional de natal! Mais natal, né, mami? E por último... Mas, não menos... Acabou? Não, ele me jogou pra um outro jogo! Ela ficou pronta, então, mami! Gente, a Mamãe Noel não ficou muito bonitinha? Tô linda, Lu! Ah, eu adoro... Eita, sua luz! Eu adorei! Eu adorei! Ah, mas ela ficou realmente muito fofa! Adorei! Agora, mami... Papai Noel já entregou todos os presentes... Quer dizer, já coletou todos os presentes... Depois já entregou todos os presentes... Depois já deixamos a Mamãe Noel toda linda, maravilhosa, pro Natal... E agora, você não acredita o que aconteceu, mami! O quê, Lulu? Mami, a gente vai ter que salvar o Papai Noel, mami! Por quê, Lulu? Porque alguém fez alguma maldade com o Papai Noel... Ai, estão tacando coisa na cabeça! Estão tacando um monte de coisa na cabeça do Papai Noel, mami! Estão querendo fazer maldade com o Papai Noel, mami! O que é que o Papai Noel, Lulu? Não é pra... É pra salvar ele disso tudo, menina! Mas eu gostei do Lube! Ah, não pode nem uma gota! Não, não pode nada, mas eu sou Lube, mami! Aí eu não consigo, tudo fica pegando nele, mami! Tô vendo, tudo tá estourando nele, coitadinha! Nossa, gente, eu sou muito ruim! Não consegue, né? Ai, eu tô ficando aguada, parece água! Tati, mami, ela é game over de novo! Nossa, gente! Mamis, esse aqui eu sou péssima, hein? Tô vendo mesmo! Não, mais uma tentativa! Eita, já ganhou! Gente, é impossível, é impossível, mami! Tem coisa de todo lado! Gente! Socorro! Cuidado, já morreu! Tati, já morreu de novo! Oh, não! Pueu, 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 pueu! Parece que temos uma Lulu Canove no ar, não é mesmo, mami? Nossa, ela não será salvo! Papai Lula é muito menos! Ai, gente! Ela tomou todas as águas na cabeça! Gente, eu sou horrível nesse jogo, mami! Eu não sei por que ele cai! Por quê? Porque é água aquilo! Ai, a fantasia dele já é muito pesada! Ele fica muito mais pesada! Fica muito mais pesada, mami! É verdade, faz sentido! Agora eu vou usar... Mami, eu percebi que eu sou péssima naquele jogo! Então eu vou tentar mais uma vez esse, porque esse daqui eu gostei! Quer dizer, não que o outro eu não tenha gostado, mas é que eu sou ruim, né, gente? Ó, esse daqui, mami, agora eu tô jogando com o Rudolph! Sabe quem que é ele? Não! A Rena do Papai não é! Ah, é claro! A Rudolph! O Rudolph! O Rudolph! Rudolph! Mas eu queria saber... Oh! Oh! Eu queria saber se tem como eu andar ali em cima, sabe, mami? Acho que não! Porque senão você pula e ele ficaria ali, sabe? Mas uma vez eu consegui deixar ele ali em cima! Não, eu sou só enfeite! Ai, que pena, né, gente? Olha só! Vou pular! Pum! Eu tenho certeza de eu te deixar presente pra aquela, luna! Ah, tá! Eu tinha conseguido, viu, mami? Não! Ó! Ó! Ó, essa partida! Essa daqui, eu vou me esforçar pra parar ali em cima! Eu acho que eu entendi como faz pra parar ali em cima, mami! E agora eu vou tentar! Ó, ó! O que que a gente vai fazer? Vou me esforçar! A gente vai pular e depois botar pra baixo! Entendeu, mami? Assim, ó! Ó, ó! Viu, menina? Ah! Você faz uma manobra! É! Olha só! Olha! Olha! Olha, aí você sai as lampadinhas! Ah, será que ganha ponto com isso? Ganha, com certeza, Lulu! Ui! Ui! Chama Holly mesmo, Lulu! Chama Holly mesmo? Ó! Ó! O meu irmão andava de skate, sabe? Ah, daí você sabe tudo dos nomes, não é mesmo? Olha o air! O negócio era assim, olha o air, olha o air! Você sabe? Ó, mami! Nossa, menina! Aquelas pessoas que são boas, assim, tipo, no skate, faz isso em corrimão, você já viu? Ai, eu já vi, mami! É uma doideira, né, menina? Foi, né? E eu que não consigo nem parar em pé em cima do skate, mami! Vamos ver se você fez mais pontos? Ó, ó! Faltou só uma estrelinha, mami! Nossa, todos estrelos! E eu fiz 4.810 pontos! Eu nunca tinha feito assim, né, mami? Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Ó, ó, ó! Vou de novo, hein, mami! Pulou esse, pulou! Aí, aqui, presente, presente, presente! Subiu aqui, ó! Perfect! Ele falou, mami? Porque você fez o corrimão inteiro! Ah! Entendi! Uhul! Pula! Ah, joguei sem querer um presente ali nele! Joguei um presente nele ali sem querer! Ó, mami! O boneco de neve vai ficar feliz com o presente dele! Galera, olha só, mami! Tomei olhando! Ah, não! Eu perdi o presente! Não pode elogiar, né, gente? Joguei uns presentes ali aleatórios! Não vendo! Joguei uns presentes ali aleatórios, né, mami? É, não pode elogiar! Porque aí, o que acontece? Deixa de entregar um presente! Poxa, engraçado isso, né, mami? Você viu? Ó, eu, da outra vez, eu ganhei duas estrelas! E aí, eu tinha que entregar todos os presentes, né? Dezoito mil pontos! É! Não, só que eu achei engraçado, menina, que teve uma partida que eu ganhei duas estrelas e eu não tinha feito essas manobras! Aí, eu fiz as manobras e agora entreguei uma estrela só! É, porque não entregou os presentes! É! É o principal! É, é o principal a entregar presente! Gente, eu adorei esses jogos de Natal! E se vocês forem jogar esses jogos de Natal, contem pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês são bons nos jogos, porque a gente não é muito bom assim não, né, mami? A gente não é nada, né, Lu? Somos noobes! A gente quer desejar a vocês um feliz Natal! Um Natal com muita saúde, com muita paz, muito iluminado e com muitas alegrias! Um super beijo! Que vocês possam celebrar o lado de quem vocês amam, todo amor, carinho e união! Isso aí! Um super beijo! A gente ama muito vocês! Isso aí, sabe o que vocês acham! Feliz Natal! Feliz Natal!